Socorro! Gente, a menina está andando! Acabou de marcar! A menina está andando! Vou filmar você, depois não fica você! Não, não! Olha! Ju, vem aqui, Ju! Ju! Vem aqui! A menina quer ajudar! Ju, ela caminhou daqui! Pensa para uma pessoa ser custosa! Ju do céu! Não, ela é custosa! Não, acompanhando ela aqui, Ju! E ela se levantando! Meu Deus do céu! Ninguém acredita!